Sou o fogo que... Eu faço os meus e eu vou mostrar um pouco dos meus pra vocês, pra vocês se inspirarem nele, né? Não é, nossa, aquela coisa, mas também não é muito ruim. É bem legal e eu vou ensinar a vocês como que eu faço. E, bom, eu vou mostrar aqui pra vocês o primeiro, que agora que eu estou mais gostando é ele. A minha página é essa aqui, ó. Depois eu vou mudar meu nome, aí eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Esse aqui eu fiz, tipo, muito sem querer. E eu tava aqui nesse lugar onde eu tô agora. Eu comecei a fazer e aí apareceu, tipo, o foco da luz mudou. E aí ficou esse saco no final de mudar a luz, tá vendo? Mas, enfim, foi muito sem querer, mas eu consegui fazer um bem legal. Aí tem esse aqui também, ó, que é uma transição. Esse aqui eu fiz ele faz um pouquinho de tempo. Eu não vou ensinar a fazer ele aqui, porque ele é bem demorado e tem que fazer várias coisas. Tirar foto com o seu ar pra puxar, assim. É bem legal de fazer e ele não é difícil. Esse aqui é porque é um pouco demorado. Eu não vou ensinar ele aqui pra vocês agora. Tem esse aqui também. Bom, primeiro eu vou ensinar vocês a fazer o normal. Pra quem não conhece esse aplicativo, pra quem nunca entrou a essas coisas, eu vou ensinar vocês a mexerem nele agora, tá? Bom, gente, vocês vão entrar no aplicativo, ele vai pedir seu e-mail pra você fazer o registro nesse aplicativo. E aí vai ter, você vai já começar a seguir várias pessoas, porque já começa seguindo. Você não, tipo, você... Nessa página aqui, tem muitas pessoas que eu sigo, mas também tem pessoas que eu não sigo que ela aparece já aqui, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Tipo, a do Aria, eu sigo ela porque eu sigo o que eu gosto dela. Mas aí, tipo, tem muitas pessoas que eu não sigo e aparece, que agora não vai aparecer. E aqui embaixo, e aqui do lado tem os destaques. Essa pessoa eu não sigo, mas ela tá nos destaques porque ela fez uma música ali muito bom que apareceu nos destaques desse aplicativo, entendeu? Vamos lá. Quando você entrar no aplicativo, você pode pegar ou daqui uma música, ou você pode pegar também nesse maisinho aqui. Você clica escolher música, e aí tem várias músicas pra escolher. Tem a Biblioteca Online e tem as minhas músicas que você pode escolher do seu próprio aparelho, né? Aí tem várias aqui, ó. Tem várias. Isso aqui é pasta, tá? Não é só isso de música. Aí aqui do lado tem as minhas músicas, ó. Eu não tenho só isso, é porque eu tenho aplicativo ali que tá falando que eu tenho só isso, mas eu não tenho. Aí aqui a gente pode escrever, é escrever, ó. Tem um musical ali que eu gosto bastante de fazer, que é esse som aqui, ó. É muito legal de fazer porque você pode fazer aquele negócio que eu fiz naquele lá de parar e colocar no lento, e aí você faz. Ah, beleza, galera. Mas enfim, tem esse aqui também, ó. Tem vários que você pode bater e aí... Mas enfim, ó. É muito legal. E eu vou fazer um aqui pra vocês, pra só fazer um exemplo. Eu vou fazer aquele de parar, esse aqui. Vou fazer pra vocês. Você vai entrar e aí vai mostrar a câmera assim. Aí, ó. Pera aí. Aí aqui tem o rápido, que é o que eu faço. Porque quando você faz no rápido, ele fica devagar, ó. Aí essa hora, quando a gente fazer isso, a gente vai parar e vai no lento. O lento é um pouco mais difícil de fazer se você for querer falar mesmo, fazer uma fala naquele momento ali do lento. Porque ele é lento quando no final da edição. Porque ele é rápido, entendeu? Entendeu? E é isso. Agora eu vou fazer aqui pra vocês verem como vai ficar. Bom, gente. Já fiz aqui o vídeo e ficou assim, ó. Eu vou salvar no privado, pra depois eu postar. Porque ele demora bastante pra postar. Porque tem que colocar várias hashtags. Enfim. Bom, esse vídeo é bem fácil de fazer. E não tem nenhum segredo. É só você colocar no rápido e depois no lento. Que fica normal, tá? Bom, gente. Aqui nesse vídeo, eu só vou ensinar pra vocês esse que eu acabei de ensinar aí pra vocês. Porque é o mais fácil de fazer. É o único, tipo, que... Nossa, não tem nenhum segredo pra fazer. E é isso. Agora eu vou ensinar vocês a como mexer bem no aplicativo. Pra você saber essas coisas. Aí aqui, você vai entrar e vai colocar o seu e-mail lá, como eu falei. Aí aqui vai entrar nessa página inicial. Opa, bela almada. Tudo bom? Aí aqui vai ter essa lupinha. Que vai ter várias coisinhas. Aí aqui é o que tá mais bombando agora, que é o da Luara. Aí aqui, popular, top músicas e top musers. Aí aqui, comédia, animais, talento, esportes, estilo, essas coisas. Aqui tem o tipo de música pra você fazer. Os tipos de som, no caso. E aqui, as hashtags que estão fazendo mais sucesso. Se você fazer o meu e-mail e colocar essa hashtag, você vai bombar. Êêêê! Aí aqui tem o maisinho, como eu falei pra vocês. Que é pra você escolher. Aí tem aqui o escolher música, filmar primeiro e dar biblioteca. Aí aqui, no filmar primeiro, você não vai ter nenhum som. Você vai fazer assim, ó. Oi, gente, tô aqui gravando um vídeo pro meu canal. Então depois vocês vão lá, entendeu? Pra compartilhar meu vídeo pra ir pra todo mundo que você conhece. Aqui, não sei o que, não sei o que lá. Tá vendo, gente? Não tem música. Você inclui assim. Oi, gente, tô aqui gravando um vídeo pro meu canal. E aí vai ficar assim a música, não vai ter nenhum som. E bom, gente. Aí aqui tem as notificações. Que era esse raiozinho. E aqui é o seu perfil. Tem os seus meus cílios. E aqui tem os privados, entendeu? E bom, gente. Foi isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Porque aí isso ajuda muito. E muitas desculpas. Porque eu não estou postando muito vídeo aqui no canal. Tô tentando, mas eu não consigo ter a criatividade pra postar. vídeo, essas coisas. Mas eu vou tentar e tô continuando. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.